Monstro não chora Caralho, o monstro não chora, para com isso Caralho, o monstro não chora, para com essa porra, meu irmão Porra, eu não sou nenhum babaca não, esse bando de badernista Todos os alunos criando a leite com pêra, a ovo maltino, a pão com mortandela Eu como advogado respeitado na OB, vim pra cá, pensava o que ia me dar bem Com essas pilhas das putas desses alunos, não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morô? E aí, Zé Cara? E aí, Zé Cara? Magic! E aí, Zé Cara? 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 Tchau.